Oi gente, tudo bem? Olha só, nós já estamos aqui no Distrito de Itacoaruçu para mostrar para vocês e contar os últimos preparativos da 17ª edição do Festival Gastronômico de Itacoaruçu. Esse ano a edição começa nessa quarta-feira, dia 6 de setembro e segue até domingo, dia 10. E olha só, a estrutura aqui do local já está praticamente pronta. E muito melhor do que na edição passada, inclusive com mais conforto também. Esse ano terão mais cadeiras, por exemplo, os banheiros em pontos estratégicos. Tem melhorias também no espaço guides. Então chama todo mundo, vem a família, os amigos para curtir essa 17ª edição do Festival Gastronômico de Itacoaruçu. Realização TV Jovem Record TV. Apoio Prefeitura de Palmas. Apoio Prefeitura. 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 Apoio Prefeitura